Prio simplifica. O que é uma árvore de Natal? Não, não é aquela cheia de presentes e pisca-pisca, mas o centro de controle de um poço de petróleo e gás, podendo ser chamada de árvore de Natal seca ou molhada, dependendo de onde é instalada na unidade de produção. A árvore de Natal é um conjunto de válvulas, medidores e dispositivos montados no topo do poço com uma missão muito importante, garantir a segurança do poço. Na prática, a árvore de Natal monitora variáveis como pressão e temperatura e age rapidamente para fechar o poço em casos de emergência. Além disso, ela permite manutenções e operações especiais, garantindo que tudo funcione com segurança e eficiência. Ou seja, na indústria de óleo e gás, a árvore de Natal fica armada o ano todo. E aí, simplificou? E aí, simplificou? Tchau.